Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de festa! Isabela tá fazendo seis meses, eu nem acredito que já se passaram meio ano. Gente, como que passa rápido? Passa assim, ó, voando. A gente nem percebe, a gente nem se dá conta quando pensa que não, já tá no próximo mês. Parece que foi ontem o tema do mês passado, que foi do Piu Piu. Quem ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, o vídeo do tema passado, que foi do Piu Piu. Ficou uma gracinha, muito fofurento. Aí assistem, não deixem de se inscrever no canal, curtem o vídeo também e deixem seus comentários, que é muito importante pra gente. Olha a bagunça, não reparem essa baguncinha aqui atrás, faz parte da decoração da Isabela, é o... as coisinhas, ó, preparativos que eu tava fazendo, deixei tudo em caixas pra não ficar nada jogado. É, eu vou mostrar pra vocês hoje como que vai ser o nosso dia, vou mostrar a festinha da neném, o vídeo dos preparativos da festa, tudo passo a passo, como que eu fiz... deixa eu mostrar pra vocês... como que eu fiz essas cabecinhas aqui, a cabeça maior que vai ficar na parede, tudo, tudo passo a passo. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo aqui no canal. Depois desse vídeo, no dia seguinte já tem o vídeo dos preparativos, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês estão assistindo esse vídeo hoje. Amanhã já vai ter o vídeo dos preparativos, passo a passo, pra quem quer fazer a festinha parecida com a da filha. Olha que gracinha, gente, tá muito fofurento. Vamos lá, agora eu vou fazer brigadeiro, que eu ainda não fiz, e vou fazer o restinho das coisas que tá faltando, e eu quero que vocês me acompanhem. Banana? Hum, gostoso! Neném? Quem tá fazendo esses meses? Quem é que tá fazendo? É? Sou eu, Farah. Olha o que chegou, que fofura, mais uma das fofuras da Bruninha. Vou deixar o link do Facebook dela aqui, na descrição do vídeo, pra vocês olharem lá as fotos. Além de lindo, uma delícia, gente. Olha que fofura. Olha, até veio com estraz, gente, olha como ela é detalhista, que fofo. Amei. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Hoje eu tô fazendo seis meses. O meu festinha vai ser da Minnie. É, vai ser da Minnie, que a mamãe tanto gosta. Ia ser de um aninho, mas a mamãe não aguentou esperar. De um aninho vai fazer de seis. Que é uma data importante também, que é meio ano já, né, filha? Gente, agora eu vou ali imprimir o número, que eu esqueci do número, acredita, gente? Um dos principais eu esqueci. Eu tô sem impressora, na verdade, tô sem tinta pra impressora, então vou ter que imprimir ali na lojinha que tira xerox e faz impressão. E eu vou ali rapidinho, só imprimir o número, já volto e termino aqui e vou filmando pra vocês. Gente, vou fazer uma pausa aqui do foco do nosso tema pra dar uma notícia pra vocês. Adivinha o que acabou de chegar? Novinho, 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 fala. Novinho, novinho. O meu fogão acabou de chegar, o fogão que eu comprei pelo site do Americanas. E já chegou, chegou bem rapidinho. Eu comprei esses dias e acho que não demorou nem uma semana, gente, pra chegar. Eu vou mostrar pra vocês, mas não dá pra mostrar muita coisa que ele tá na caixa ainda e eu só vou tirar da caixa pra gente se mudar. Que também é uma notícia, né? A gente vai se mudar, a gente só não sabe a data certa. Mas provavelmente até março, comecinho de abril, no máximo, a gente já se mudou. Então a gente tá comprando as coisas aos poucos, né? Já pra ir... Bom, Fimia, já pra ir adiantando algumas coisas. Vou mostrar pra vocês a caixa. Vou pegar ela! Eu vou pegar ela! Eu vou pegar ela! Eu vou pegar ela! Olha, pessoal, esse é o fogão, pequenininho, de quatro bocas mesmo, que pra nós é o suficiente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa! Ó! Ele é prata, aço inox, né? Não dá pra ver ele, porque tá na caixa. Mas logo eu mostro ele pra vocês. Bom, como sempre, uma lata de leite condensado dá pra fazer bem pouquinho, ó. Deu 12 copinhos. E não tão cheios, tá? Ó, eu não encho muito. Aí, pra complementar, pra ficar mais bonitinho, eu coloco granulado, ó. Prontinho. Agora eu vou dar uma limpadinha com o papel toalha nesses borrões de chocolate que ficou no copinho. Pessoal, eu vou mostrar a roupinha da Isabela pra vocês. Bom, primeiramente, o bode. O bode, eu queria muito que fosse este aqui, da Minnie. Mas, infelizmente, hoje tá muito quente e ele é de manga de frio. Aí, um dos primeiros motivos de eu não usar ele, né? Segundo motivo. A sainha é vermelha. Então, ia ficar muito vermelha, tá vendo, gente? Aí, pra diferenciar um pouco, como vocês sabem, né? Quem me acompanha no canal aqui já tem um tempo já sabe que eu personalizo o bode. E eu fiz este aqui pra ela, há um tempo atrás. Ele tá até sem aqui, ó. As pérolas desse lado caiu. Tá vendo? Aqui tem a desse lado aqui caiu. Porque eu soltei sem querer ou enrosquei num negocinho. E puxou aí, acabou soltando as pérolas daqui. Então, eu tava com ele guardado aqui já tinha um tempo, né? Desde quando eu tinha personalizado. Aí, eu lembrei desse bode. Que ia ficar bem mais bonitinho com a sainha. E realmente, ficou uma graça, gente. Porque aí deu um destaque, sabe? O branco com o vermelho aqui e o vermelho da saia. Olha como ficou fofo esse look. Essa sainha, pra quem me acompanha nos vídeos anteriores também, já conhece que é a sainha dela de Natal, que ela usou no Natal. Muito fofa, né, gente? Ela é de tule, ó. Então, fica bem cheinha, bem fofurenta. Ela vai usar este sapatinho lindo. Que ela nunca usou. Que a vovó dela deu pra ela antes mesmo dela nascer. Mas não servia. Aí, agora tá servindo. Então, ela vai usar hoje, primeiro dia. Que também super combinou. Porque as roupas dela, ó. A saia e o bode, são cheios de pérolas. E estresse, por pura coincidência, gente. Pura coincidência. E os lacinhos. Aliás, o arquinho, né? O arquinho da Minnie. Então, esse é o look da filha. O arquinho da Minnie. Se inscreva no canal Boa noite, galerinha! Tudo pronto para o mês do aniversário da filha? Vou mostrar para vocês agora como ficou a decoração. E só para ressaltar, quem ainda não conhece minha página, entra lá, segue lá no Instagram, é a Atelier Natalia Marchioli. Lá vai ter todos os looks postados, de todas as bolhas que eu já fiz, de todas as roupas personalizadas que eu já fiz e que eu ando fazendo ao decorrer do tempo. Então, segue lá para vocês me acompanharem. Tem também esse look fofurinto que a filha vai estar usando hoje. Quem quiser encomendar, pode encomendar que eu envio para todo o Brasil. Só passo o valor do frete para vocês. E a forma de pagamento é via depósito bancário, para quem mora longe. Para quem é de presidente prudente, eu passo cartão de crédito ou posso ir buscar o dinheiro, a pessoa pode trazer. A gente pode estar combinando. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a decoração da Neném. Decoração pronta. Gente, achem o erro. As bexigas. Na hora de comprar, eu não reparei que era vermelha com bolinha preta. E a maioria das coisas são vermelha com bolinha branca. Mas faz parte, né? Por ser de bolinha, está combinando também com o tema. Então, ficou legal mesmo assim. Aí aqui é a parte do painel, né? Que a gente monta aqui todo mês e já está pronto. Agora só falta pôr as coisinhas na mesa. Desse mês eu vou deixar a bexiga só desse lado da mesa. E desse lado aqui eu vou pôr as outras coisas. Oi? Vou pôr as outras coisas aqui desse lado. A torta salgada, o bolo fica ali e vou pôr os docinhos aqui. Aí depois que estiver tudo prontinho, eu filmo para vocês. Eu ainda não coloquei doce, essas coisas, porque está muito quente, gente. E vai acabar derretendo. Então, isso eu vou pôr mais na hora mesmo que for tirar as fotinhas. Agora eu vou dar um banho na filha e arrumar ela. Oi, amor. Oi. Esse pé aqui em cima, ponto, agora sim. É. Oi. Ai, que lindo. Tá dando tchau? Dá tchau pra mim. Tchau. 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 Só um pouco de prefeito disso. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.